Se ao menos esta dor servisse, se ela batesse nas paredes, abrisse portas, falasse, se ela cantasse, despenteasse os cabelos, se ao menos esta dor se visse, se ela saltasse fora da garganta como um grito, caísse da janela, fizesse barulho, morresse, se a dor fosse um pedaço de pão duro, que a gente pudesse engolir com força, depois cuspir a saliva fora, sujar a rua, os carros, o espaço outro, esse outro escuro, que passa indiferente e que não sofre, tem o direito de não sofrer, se a dor fosse só a carne do dedo que se esfrega na parede de pedra para doer, doer visível, doer penalizante, doer com lágrimas, se ao menos esta dor sangrasse. Esse poema chama-se O Grito e é de Renata Palottini. Eu sou a Verônica do canal Traga um Livro.